Você vai comprar tudo novo pra aquela casa, viu? Manda te dizer o Senhor. Eu vejo móveis planejados, eu vejo os eletroeletrônicos, os móveis, todos do jeito que você escolheu. Escuta isso daqui. O Senhor tá dizendo pra mim que Ele vai dar condição de você comprar e pagar à vista. Não é pra você se ensoberbecer, pra você deixar a vaidade entrar no teu coração, não. É que você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe de onde você... Aleluia! Aquela casa é a casa da promessa. E o Senhor tá dizendo pra mim que tu vai fazer do jeitinho que tu pediu em oração. A cozinha planejada, eu vejo fogão embutido, eu vejo os teus móveis todos bem refinados. Eu vejo eletroeletrônicos da melhor qualidade. Aquele nox espelhado. Escuta essa revelação. Porque o Senhor manda eu falar com uma pessoa que entrou aqui dizendo, Senhor, será que vai acontecer? Escuta, hoje é 2 de novembro. O dia que Deus tá na boca do profeta confirmando uma promessa antiga. Aleluia! Fortalece aqui esse conteúdo antes de eu te entregar esse mistério. Dá aqui no maisinho, me segue. Dá o coraçãozinho pra fortalecer. E se você é voltado a ajudar, abençoar o ministério, dá o mimo, uma estrela, um presente. O Senhor te retribuirá. Deus não deve nada pra ninguém. Escuta isso. Vai comprar e vai pagar a vista pra glória de Deus. O Senhor sabe que não tem vaidade no teu coração. O Senhor sabe que você não tem vaidade. O Senhor sabe que você não vai se ensoberbecer e que a tua trajetória foi marcada por superação. Você tá chegando aonde você tá. O mérito é exclusivamente seu e do seu Deus que te colocou onde você tá. O nosso Deus manda eu te dizer. Eu vi, sondei o teu coração e sei que no teu coração há amor, respeito e humildade. E o Senhor dará condições de você realizar o planejamento dos teus móveis. É caro, pregador. É caro, profeta. Eu sei. Mas o Deus dono do ouro e da prata. A Geu capítulo 2, verso 6. Meu é ouro, minha é prata. O Senhor dá quem ele quer. Ele tá dizendo vai ser do jeitinho que tu escolheu. Vai ser com os móveis que você escolheu. Vai ser com os planejados que você cotou, que você orçou. Vai ser os eletroeletrônicos que você passou na loja e escolheu a dedo. Deus tá dizendo, eu vou realizar o teu sonho da maneira que você me pediu. Pra que você saiba que eu sou um Deus quem tem olhos e vê. Lama Gya Surya Kalamara Shaya. Eu tenho boca e falo. As minhas mãos estão estendidas. E você viverá algo lindo da parte de Deus. Porque o que foi sempre impossível pra você, pro nosso Deus, sempre foi.